Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, resumo do capítulo 49, segunda-feira, 25 de março da novela Cordel Encantado. As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Rosa avisa Zenóbio, Augusto, Felipe e Petrui sobre o plano de fuga de Jesuíno. Antônia aprende a escrever e decide não fugir com Cícero por consideração a Batoré. Batoré repreende o novo comportamento de Nelza. Cícero e Inácio sofrem ao verem o casamento de Antônia. Timóteo se recupera do envenenamento. Timóteo obriga a Sucena a acompanhá-lo ao casamento de Antônia. Inácio impede Cícero de atingir Timóteo. Jesuíno, Herculano, Dora e Kiki e Setembrino cercam a delegacia para libertar os homens da corte. Doutor Sérgio entrega uma roupa de enfermeiro para Bel. Paçoca rendido por Augusto, que foge da cela com seus companheiros. Antônia se casa com Batoré. Timóteo se enfurece ao saber da fuga dos prisioneiros da delegacia e decide punir Tibungo. Úrsula avisa que o coronel pode ficar cada vez mais perigoso devido aos efeitos do antídoto ao veneno. Herculano se preocupa com o sumiço de Cícero. Úrsula faz Timóteo acreditar que ele pode ser o rei de Seraphia. Bem-vinda se preocupa com a empolgação de Jesuíno ao falar de Dora. Batoré ajuda Antônia a ler um livro. Timóteo anuncia ao povo de Brogondó que será coroado o novo rei de Seraphia e se casará com Assucena.